O que é isso? Descobri um cunhado de Bamba Em cima do morro, favela e baixada O samba não tem fronteira Levanta poeira, se ele for raiz Dentro da realidade Retrata a cultura de todo o país Aí tá tudo certinho Primeira mão Boa noite, boa noite, rapaziada Nada melhor do que aqui na Lapa Pra gente celebrar a vida de Bezerra da Silva Pra quem não sabe, pra quem não sabe Bezerra nasceu em Recife Mas é cria lá do Morro do Galo Não tem flagante porque a fumaça Já subiu pra coca Não tem flagante porque a fumaça Já subiu pra coca Deixa o noxira na maior sinuca E é uma landa sem nada entender Os federais queriam o bagulho E sentou a mamona na rapaziada A gíria é uma cultura negra A bada dele foram os escravos Eles entram quando iam traçando plano de fuga Quilomba, como for Eles aí falavam aquilo em gíria Tá hora, a gente vai dar um pinó Tá hora, foda Que era pra eles não entenderem Entendeu? É justamente hoje o que os intelectuais fazem com a gente Eles vão pra escola Aí chega a falar com você O dia todo dia chama de você do que quer E você não entende nada O senhor, sim, senhor, doutor Tá bem, sim, senhor, doutor Tá, tá, doutor, sim, senhor, sim, senhor Ele sabe o que é Então o que é que a gente faz? A gente também pode conversar com o doutor Do mesmo jeito Ele fica o dia todo sentado E não entender nada também Aí é zero a zero Já era a mensagem Quem acendeu, queimou, já tá feito Se não tiver a prova do flagante No alto do inquérito Fica sem efeito Eu quero ouvir Ele pegou um estilo Que não tava na mídia E conseguiu levar pra vida Esse estilo, que não foi o doido da bachada A linguagem agônica do Inertia, o Alandrade Um sinão na música brasileira Aquilo que ninguém tava fazendo E ele se deu bem Se quiser me levar eu vou Nesse flagante Forjando eu vou Do homem que bate o martelo É que a gente vai ver Que é isso Mas não tem flagante Não tem flagante Esse era o cara que Gravava nossas coisas, né? Falava do social Desse país como ninguém Era um cara politizado Apesar de não gostar de política Sabia tudo, né, meu pai? Sabem, são os verdadeiros arquitetos Da música brasileira Vamos fazer barulho pro Bezerra aí, rapaziada Eu já fiz muita, muita música Falando de bagulho, parceiro Mas o Bezerra tem o hit-ramp Todo mundo sabe qual é Essa música tem três autores Veja bem Dois é malucos, é Aposentados com 22 Mostra-se bombeiro E o Popo Napê E o terceiro é camelô E o Napindaíba Que faz dois Todos tem da bachada fluminense E o que faz dois Vou apertar, mas não vou acender agora Vou apertar, mas não vou acender agora Se segura, malandro, pra fazer a cabeça tem hora Mas você não está vendo que a boca tá assim de corujão Tem dedo de seta, doidado, todos eles a fim de entregar os irmão Oh, malandragem, dá um tempo, deixa essa paz de sujeira ir embora Que é por isso que eu vou apertar, mas não vou acender agora Vou apertar, mas não vou acender agora Vou apertar, mas não vou acender agora Se segura, malandro, pra fazer a cabeça tem hora É que o 281 foi afastado Dezesseis e o doze no lugar ficou E uma bufoca despertos e mais Deu mole e o bicho pegou Quando os homens da legrapeiam O coro come a toda hora É por isso que eu vou apertar, mas não vou acender agora Vou apertar, mas não vou acender agora Se segura, malandro, pra fazer a cabeça tem hora Se liga, meu irmão Mas você não está vendo Que a boca tá assim de corujão Tem dedo de seta, doidado Todos eles a fim de entregar os irmãos Oh, malandragem Deixa essa paz de sujeira ir embora Que é por isso que eu vou apertar, mas não vou acender agora Vou apertar, mas não vou acender agora Vou apertar, mas não vou acender agora Se segura, malandro, pra fazer a cabeça tem hora Se segura, malandro, pra fazer a cabeça tem hora Quero ouvir essa galera cantar Vou apertar, mas não vou acender agora Vou apertar, mas não vou acender agora Se segura, malandro, pra fazer a cabeça tem hora Se segura, malandro, pra fazer a cabeça tem hora Se segura, malandro, pra fazer a cabeça tem hora Viva a Bezerra da Silva! Valeu! Muito obrigado! O morro não tem voz. Ele é somente atacado, mas não se defende. Como o morro não tem direito à defesa, só tem direito de ouvir. Imagina, ladrão, safado, acabou. Como é que ele vai falar? Então o que é que faz os autores do morro? Ele diz cantando aquilo que ele queria dizer, falando. E eu sou um ponta agora. E se não fosse o samba, quem sabe hoje em dia eu seria do bicho. E se não fosse o samba, quem sabe hoje em dia eu seria do bicho. E se não fosse o samba, quem sabe hoje em dia eu seria do bicho. E se não fosse o samba, quem sabe hoje em dia eu seria do bicho. Não deixou a elite me fazer marginal e também em seguida me jogar no lixo. E se não fosse o samba, quem sabe hoje em dia eu seria do bicho. E se não fosse o samba, quem sabe hoje em dia eu seria do bicho. E se não fosse o samba, quem sabe hoje em dia eu seria do bicho. E se não fosse o samba, quem sabe hoje em dia eu seria do bicho. É tudo assim ó, mas hoje em dia eles passam, me vêem e me abraçam. Me chamam de amigos, os que são compositores e gravam comigo. E até me oferecem total proteção. Caô, humildemente agradeço. E digo pra eles, estou muito seguro. Porque eu sou bom malandro e não dejo furão. E sou considerado em qualquer justiça. Vem! Agora vai ficar direito. E se não fosse o samba, vem na palma da mão galera, vem comigo. Tchau, tchau, tchau. E se não fosse o samba, quem sabe hoje em dia eu seria do bicho. Como é que é? Eu quero ouvir. E se não fosse o samba, quem sabe hoje em dia eu seria do bicho. Líndido. E se não fosse o samba, quem sabe hoje em dia eu seria do bicho. A minha pabila que era um lápis e papel no bolso da jaqueta. Uma touca de meia na minha cabeça e uma fita cassete gravada na mão. E toda vez que eu dizia, eu morro do galo, eu tomava uma dura. Os homens voavam na minha cintura, pensando em encontrar aquele 18. Mas hoje em dia eles passam, me vêem, me abraçam, me chamam de amigo. Diz que são compositores e gravam comigo e até me oferecem total proteção. Humilde mesmo, agradeço e digo pra eles, estou muito seguro porque sou bom, malandro e não deixo o furo. E sou considerado em qualquer jurisdição. Diz aí. Humilde mesmo, agradeço e digo pra eles, estou muito seguro porque sou bom, malandro e não deixo o furo. E se não fosse o samba, quem sabe hoje em dia eu seria do bicho. E se não fosse o samba, quem sabe hoje em dia eu seria do bicho. E se não fosse o samba, quem sabe hoje em dia eu seria do bicho. Essa é a rapaziada, e se não fosse o samba, quem sabe hoje em dia eu seria do bicho. É tudo no meu nome, e se não fosse o samba, quem sabe hoje em dia eu seria do bicho. Aí gente, filho. Aí. Parada é o seguinte. Agora, eu vou trocar uma ideia com meu pai, certo rapaziada? Se liga aí no papo. O malandro é pessoa inteligente. A palavra malandro quer dizer inteligência. Porque quando o camarader é rico, poderoso, ninguém vai dizer que ele é muito malandro. O cidadão aí é o supra-assumo da inteligência, é um grande homem, assim como tem os grandes vultos. E quando é pobre não pode ser inteligente, então vira malandro. Mas no sentido, quer dizer que vive a margem da lei, que não sei mais o quê, entendeu? Isso tudo são coisas de lites para deturpar, entendeu? Porque aqui mesmo não tem malandro. Ninguém aqui tem poder, ninguém tem imunidade. Agora aqui não, se liga roubar uma galinha, tem cana. Malandro é malandro, malandro é malandro. Em transação de malandro não se põe areia E se tentar atrasar a coisa fica feia Em transação de malandro não se põe areia E se tentar atrasar a coisa fica feia Em transação de malandro tem pena de morte Trato marcado, selado, sem vacilação E quando o patife descobre é um grande perigo É risco que o esperto corre na jurisdição É uma faísca a língua de todo canalha Que geralmente atrapalha Sujeira o pop Diz aí mesmo, irmão Em transação de malandro não se põe areia E se tentar atrasar a coisa fica feia Em transação de malandro não se põe areia E se tentar atrasar a coisa fica feia Tem que estar prevenido pra qualquer parada E esse sapato na encolha ele pode apontar Malandro é responsa e é base que não balança O canalha é o graf da dança Se tentar em balança Malandro é responsa e é base que não balança O 007 dança Se tentar em balança De traição de malandro não se põe areia E se tentar atrasar a coisa fica feia Em transação de malandro não se põe areia E se tentar atrasar a coisa fica feia Em transação de malandro tem pena de morte É trato marcado, selado, sem vacilação E quando o patife descobre é um grande perigo É risco que o esperto corre na gente de são É uma vaisca, a língua de todo canalha Que geralmente atrapalha Sujando o palco em transação Diz aí meu irmão Em transação de malandro não se põe areia E se tentar atrasar a coisa fica feia Em transação de malandro não se põe areia E se tentar atrasar a coisa fica feia Em transação de malandro não se põe areia E se tentar atrasar a coisa fica feia Não tem tentação não E se tentar atrasar a coisa fica feia Esse gênero que eu gravo, se eles quiserem acabar Primeiro, eles vão ter que acabar com o morro É difícil Mas se eles conseguirem acabar com o morro Não conseguem acabar com os outros Porque o leigo Acapi morreu nas Cidest Então não vai dar para ele E quando tiver coro tem samba Aí meu irmão, quando eu cheguei da obra Só no lugar do barraco A chuva levou tudo malandrado Quando o destino me pisa O barraco desliza, só quase um defunto E se escapo não corro Me expulsam do morro pro novo conjunto Quando o destino me pisa Tantas gatas E se escapo não corro Me expulsam do morro pro novo conjunto Pego o trem de madrugada Em cada parada não tem condição Meu verdadeiro endereço é na rua do avesso Lá na condução Operário brasileiro é mesmo agulha Que costura Que costura e fica nua Trabalha de janeiro a janeiro Passa fome e mora na rua Quando o destino me pisa O barraco desliza, só quase um defunto E se escapo não corro Me expulsam do morro pro novo conjunto Nem dá pra esquentar Nem dá pra esquentar na cama Atleta sem fama Sou bamba sem nome Eu sou apenas mais um Que não tenho nenhum Meu salário é de fome O trem me pega e mexe E tá em cada marmita Comida só míngua Já não tenho pro café Só provo filé quando mastigo a língua Já não tenho pro café Eu só provo filé quando mastigo a língua Quando o destino me pisa O barraco desliza, só quase um defunto Me expulsam do morro pro novo conjunto As gatas Quando o destino me pisa O barraco desliza, só quase um defunto E se escapo não corro Me expulsam do morro Chega com a mão, chega com a mão Dá osso seu moço pra garantir o nosso Com a corda no pescoço eu vou fazendo Como eu posso pra não me enforcar Adeus, peço proteção pra que eu possa me esforçar Ter sempre disposição pra Correr atrás do meu de cada dia Mesmo de saco cheio não voltar de mão vazia Responsa Quem conta comigo cobra Nem pede dinheiro eu sei E nenhum eu tenho de sobra É o que resta pra quem quer vida honesta Se eu tiver com presta Eu faço o que não presta Então eu faço o máximo pra garantir o mínimo Pode piorar se eu diminuir o ritmo A vida é festa pra quem ganha um montão Mas eu vou fazer o que? Vou bater no patrão? Eu vou mantendo o padrão Colito de grão em grão Então eu fui Porque assim estou batendo o cartão Então demorou Onde a coruja dói? Nem dá pra esquentar a cama Atleta sem fama Sou bomba sem nome Eu sou apenas mais um Que não tenho nenhum Meu salário é de fome O trem me pega em mesquita Em cada marmita Com vida só mingua Já não tenho pro café Eu só provo filé quando mastigo a língua Já não tenho pro café Eu só provo filé quando mastigo a língua Quando o destino me pisa O barraco desliza Eu sou quase defunto E se escapo eu não corro Expulsão do morro Prodômbro conjunto Quando o destino me pisa O barraco desliza Muito obrigado rapaziada Salve Bezerra Porque pegar no 3-2 então é fácil Mas tem que ter disposição pra apertar o gatilho E eu não tenho essa disposição Por isso que eu trabalho na obra Essa disposição aqui eu tenho O meu certo é esse daqui Bezerra da Silva Por conta de falar da malandragem Ele ganhou o apelido de Defensor dos Bandidos São Bandido Ele não gostava muito disso não Mas o que ele sempre mandava É o que pega não O bicho não Que pega a vacilação Bezerra é Cantor de bandido Ele fica idolatrando Mas não É do lado É defensor de bandido É do bicho Quem defende bandido É advogado Juiz né Alô Marcal Alô Tonho Alô Cláudio Inspiração Gatas e Gaturnos Na Tranquilidade Você com revolver na mão É um bicho feroz Feroz Sem ele Anda revolando Até muda de voz Isso aqui Cai pra nós Você com revolver na mão É um bicho feroz É sim Sem ele Anda revolando Até muda de voz É que a rapaziada não sabe Que quando você entrou em cana Lavava a roupa da malandragem E dormia no canto da cama Hoje tá em liberdade Hoje tá em liberdade E anda trepado com marra de cão Eu conheço seu passado na cadeia Seu negócio é somente pagar sugestão Olha aí corujão Você com revolver na mão É um bicho feroz Sem ele Sem ele Anda revolando É um bicho feroz Feroz Sem ele E anda revolando Até muda de voz É um bicho feroz É um bicho feroz Feroz Sem ele Anda revolando Até muda de voz Isso aqui Cai pra nós Você com revolver na mão É um bicho feroz Feroz Sem ele Anda revolando Até muda de voz É que o pai Sem ele Anda revolando Até muda de voz Sem ele Sem ele Anda revolando Até muda de voz Sem ele Sem ele Anda revolando Até muda de voz Sem ele Sem ele Anda revolando Até muda de voz Valeu! Cláudio! O bicho é uma expressão vaga Certo? Por exemplo Se você soltar um leão Ele não vai devorar todo mundo aqui? Então É um bicho Certo? É uma expressão É... Usada No meio da rapaziada Tô de bicho Tá entendendo? Cara que... É... Pratica uma violência Impensada Vem pra fazer coisa ruim Vem pra implantar o terror Esse é o bicho É soltar o bicho É pra partir pra cima Botar as ferramentas Pra funcionar Pintou sujeira Alô malandragem Malapu flagrante Pintou sujeira Pintou sujeira Alô malandragem Malapu flagrante A canadura chegou Com o sargento-tenente O seu comandante Olha aí A canadura chegou Com o sargento-tenente O seu comandante Caguetaram Caguetaram Que tinha malandro Aqui de mantão Os tiras vieram munidos De matraque, escopeta E pastor alemão Quem marca a roubeira Vai ser grampeado E depois terá Que explicar tudo certo O doutor delegado Não vai dar pra dividida Esconde a mão Esconde a mão Vai ser abatido Quando o malandro É de verdade Na briga Não gosta de sair ferido Não vai dar pra dividida Esconde a mão Esconde a mão Vai ser abatido Quando o malandro É de verdade Na briga Não gosta de sair ferido Pintou sujeira Alô malandragem Malapu flagrante Pintou sujeira Alô malatragem Malapu flagrante A canadura chegou Com sargento-tenente E o seu comandante Olha aí A canadura chegou Com sargento-tenente E o seu comandante Quem caguetou Foi a fim de atrasar Toda rapaziada Eles vão saber Que não tem malandro Da barra pesada Não havendo flagrante Os homens vão ver Que tá tudo correto Eles pedem Desculpa moçada Não prende ninguém E está tudo certo É Não havendo flagrante Os homens vão ver Que está tudo correto Eles pedem Desculpa moçada Não prende ninguém E está tudo certo Pintou sujeira Alô malatragem Malapu flagrante Grande Pintou sujeira Alô malatragem Malapu flagrante A canadura chegou Com sargento-tenente E o seu comandante Olha aí A canadura chegou Com sargento-tenente E o seu comandante Oh Pintou sujeira Alô malatragem Malapu flagrante Pintou sujeira Alô malatragem Malapu flagrante Pintou sujeira Alô malatragem Malapu flagrante Oh Pintou sujeira Alô malatragem Malapu flagrante Oh Oh Valeu Obrigado 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 a vocês rapaziada Bacana Alô malatragem 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 Entendeu Que até na polícia tem Que eles chamam de informante Depois os homens passam o rosto nele também A ideia dele é de lhe prejudicar Você vê um cagoito na cadeia Como é bonito né Como é lindo Mas é que eu fui num velório O velório malandro E tremenda decepção Eu bati que o esperto era muito legal Ele era do time da intrigação O bicho esticado na mesa Era dedo nervoso e eu não sabia Enquanto a malandragem fazia cabeça O indicador do defunto tremia Era cagoete sim Era cagoete sim Eu só sei que a polícia pintou no calor E o dedão do safado botava pra mim Era cagoete sim Era cagoete sim Eu só sei que a polícia pintou no gelói E o dedão do safado botava pra mim Cagoete Eu mesmo tremendo canalha Nem morto não dá sossego Chegou no inferno e entregou o diabo E lá no céu caguetou São Pedro Ainda disse que não adianta Ainda disse que não adianta Porque a onda dele é uma cagoeta Cagoete que é bom Cagoete Ele cagoeta em qualquer lugar Era cagoete sim Era cagoete sim Eu só sei que a polícia pintou no gelói E o dedão do safado botava pra mim Era cagoete sim Era cagoete sim Era cagoete sim Eu só sei que a polícia pintou no gelói E o dedão do safado botava pra mim Era cagoete sim Era cagoete sim Era cagoete sim Eu só sei que a polícia pintou no gelói Eu só sei que a polícia pintou no gelói E o dedão do safado botava pra mim Era cagoete sim Era Caguete sim, meu saco é que a polícia Pertando o teu óleo, tentando se morar Da Caguete já mesmo tremendo, caralho Nem morto não dá sossego Chegou no inferno, entregou o diabo E lá no céu o Caguete não salpendo Ele já disse que não adianta Porque a onda dele é dele entregar Quando o Caguete é um bom Caguete Caguete em qualquer lugar Era Caguete Era Caguete sim Eu cantando o teu óleo, tentando se morar A ponta da praia Boa noite, boa noite, boa noite Eu sei que muitos de vocês aqui devem acompanhar bastante o trabalho do Bezerra Devem ter acompanhado, mas eu vou contar uma história curiosa Que eu conheci essa semana O primeiro disco do Bezerra Chama-se Bezerra da Silva O Rei do Coco Alô, alô, boa noite Rio de Janeiro, somos a nação zumbi Estamos aqui pra homenagear o grandissíssimo Bezerra da Silva Nosso conterrâneo E bota bem, bota E bota bem E bota bem Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau E bota bem E bota bem Nessa balança Bem balanceado Balance Porque O pouco que eu vou dizer O refeito é só de mim Cuidado, meu companheiro E bota bem Nessa balança Bem balanceado Balance Porque O pouco que eu vou dizer O refeito é só de mim Cuidado, meu companheiro E bota bem Nessa balança Bem balanceado Balance Porque O pouco que eu vou dizer O refeito é só de mim Cuidado, meu companheiro O outro O outro Balá e berco Batacom bacia Balance Em bateria Fica bala e balão Bato que bolo Em batalho Batucada Em varalho Balance Em barracão Bola e berco Batacom bacia Balance Em bateria Fica bala e balão Batuque, bolo e batalha, batucada e baralha, babalô e barracão O corpo que eu tô dizendo, refeito é só de vento e eu não tenho razão O corpo que eu tô dizendo, refeito é só de vento e eu não tenho razão Ô cantador, ô cantador O corpo que eu tô dizendo, refeito é só de vento e eu não tenho razão E batuca veio bacana, barulheira com banana, butina, benzinho, brasão Balanço boca e braseiro, brancura com balaêro, bandolim e batalão E batuca veio bacana, barulheira com banana, butina, benzinho, brasão Balanço boca, braseiro, brancura com balaêro, bandolim e batalhão E apanha se não disser 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 Bota no bebo, bota no bebo no balancê Bota no bebo, bota no bebo no balancê Bota no bebo, bota no bebo no balancê A chavuleira, a chavuleira desse coco Achou! Achou! A chavuleira! Muito obrigado. Essa foi o Desenha da Silva. E antes do samba, puxava a coco, pra quem não sabe aí. Esse disco, que é o primeiro disco da carreira dele, veio por uma oportunidade que outro artista deu pra ele. Porque durante as gravações desse artista que ele participava, com o percussionista, porque era isso que ele fazia, pernambucano cantando os cocos. Essa pessoa, esse artista, com a generosidade que já é comum, convenceu o diretor da gravadora de gravar, contratar o bezerro. E agora, a nossa próxima presença no palco é justamente desse artista, dessa artista generosa, guerreira, maravilhosa, uma dama do samba, Bete Carvalho! Salve, Bezerra da Silva! Papararapê, papará! Seu doutor só combate o morro, não combate o asfalto também. Como transportar escopeta, fuzil, R15, o morro não tem. Navio não sobe, morro doutor, aeroporto no morro não tem. Lá também não tem fronteira, estrada, barreira, pra ver quem é quem. Navio não sobe, morro doutor, aeroporto no morro não tem. Lá também não tem fronteira, estrada, barreira, pra ver quem é quem. Para você que só sabe do morro falar mal, fale também que somos vítimas de uma elite selvagem marginal, marginal. O povo pede o fim da discriminação, embora marginalizados, nós também somos cidadãos. Seu doutor só combate o morro, não combate o asfalto também. Como transportar escopeta, fuzil, R15, o morro não tem. Navio não sobe, morro doutor, aeroporto no morro não tem. Lá também não tem fronteira, estrada, barreira, pra ver quem é quem. Navio não sobe, morro doutor, aeroporto no morro não tem. Lá também não tem fronteira, estrada, barreira, pra ver quem é quem. Mas o morro quer, e eu até também queria Ouvir aquela melodia, todos cantando em seu louvor O morro quer felicidade pra cidade Rever a paz, tranquilidade e o patamar superior Seu doutor, só combate o morro, não combate o asfalto também Como transportar escopeta, fuzil, R15, o morro não tem Navio não sobe o morro, doutor, aeroporto no morro não tem Lá também não tem fronteira, estrada, barreira pra ver quem é quem Navio não sobe o morro, doutor, aeroporto no morro não tem Lá também não tem fronteira, estrada, barreira pra ver quem é quem É para você que só serve do morro falar mal Fale também que somos vítimas de uma elite selvagem marginal Marginal, marginal, o morro pede o fim da discriminação Embora marginalizados, nós também somos cidadãos Seu doutor, só combate o morro, não combate o asfalto também Como transportar escopeta, fuzil, R15, o morro não tem Navio não sobe o morro, doutor, aeroporto no morro não tem Lá também não tem fronteira, estrada, barreira pra ver quem é quem Navio não sobe o morro, doutor, aeroporto no morro não tem Lá também não tem fronteira, estrada, barreira pra ver quem é quem Lá também não tem fronteira, estrada, barreira pra ver quem é quem Viva Joarei na boca do mato! A rapaziada de colarim branco não deixa ninguém sair com o bicho cheio Tem um montão de bicho solto, hein, de colarim branco aí Que são bichos soltos que fazem os outros soltarem o bicho aqui fora também Como é que o cara nesse bicho de ouro vai pra colo, estuda, depois se foia E depois ele vai roubar, ele rouba por causa de quê? Mas por que que ele tá precisando? Quem tem esse é o bicho ruim Canalha, tu é o verdadeiro canalha Canalha, tu é o verdadeiro canalha Você vive de trambique, deita na sopa e se atrapalha Canalha, tu é o verdadeiro canalha Canalha, tu é o verdadeiro canalha Se elegeu com o voto da favela, depois mandou nela meter bala Isso é que é ser canalha Canalha, tu é o verdadeiro canalha Canalha, tu é o verdadeiro canalha Rapinou o dinheiro do povo, saiu esbanjando e fazendo bandalha Isso é que é ser canalha Canalha, tu é o verdadeiro canalha Canalha, tu é o verdadeiro canalha Comprou carrão, fazenda e mansão e o povo na miséria comendo migalha Veja bem, seu canalha Canalha, tu é o verdadeiro canalha Canalha, tu é o verdadeiro canalha Quem judia do povo sofrido é um grande patife, um estorvo, uma tralha Canalha, tu é o verdadeiro canalha Canalha, tu é o verdadeiro canalha Está livre a poder de propina, porém a justiça divina não falha Canalha, tu é o verdadeiro canalha Canalha, tu é o verdadeiro canalha O trunfo se acaba, vem o retrocesso, verás o reverso da medalha Veja isso canalha Canalha, tu é o verdadeiro canalha Canalha, tu é o verdadeiro canalha Viver de moleza é muito bom, quero ver você encarar uma batalha Vai trabalhar canalha Canalha, tu é o verdadeiro canalha Canalha, tu é o verdadeiro canalha E no dia de juda, tu fica na tua Se tu for pra rua, a galera te malha Fica em casa, canalha Canalha, tu é o verdadeiro canalha Canalha, tu é o verdadeiro canalha O meu bebeu, fumou e cheirou Depois caguetou o cabeça diária Olha a bala, canalha Canalha, tu é o verdadeiro canalha Canalha, tu é o verdadeiro canalha Canalha, tu é o verdadeiro canalha Eu nunca vi ninguém dar dois em nada Mas também se ouvi cadeado Não fala, cala a boca canalha Canalha, tu é o verdadeiro 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 canalha E de repente o bicho pegou, tu se pirulitou e jogou a toalha Sai correndo canalha Canalha, tu é o verdadeiro canalha Canalha, tu é o verdadeiro canalha Mais duas pra acabar Canalha, tu é o verdadeiro canalha Canalha, tu é o verdadeiro canalha Outra vez, outra vez Canalha, tu é o verdadeiro canalha Canalha, tu é o verdadeiro canalha Mais uma zinha, por favor Canalha, tu é o verdadeiro canalha Pra acabar, canalha, tu é verdadeiro canalha Ele subiu no morro sem gravata Dizendo que gostava da raça Foi na tendinha e bebeu cachaça Até bagulho fungo Falou no meu barracão e lá usou Lata de Goiabada como prato Eu logo percebi é mais um candidato Para a próxima eleição E lá usou Lata de Goiabada como prato Eu logo percebi é mais um candidato Para a próxima eleição Ele fez questão Ele fez questão De beber água da chuva Foi lá no terreiro, pediu ajuda E bateu cabeça no congá Mas ele não se deu fé Porque o que é que estava incorporado E se esse político é safado Cuidado na hora de votar Também disse meu irmão Se liga no que eu vou lhe dizer Hoje eu lhe pego seu bota Amanhã bota a polícia Pra lhe bater Pode esquecer Meu irmão se liga no que eu vou lhe dizer Hoje eu lhe pego seu bota Amanhã bota os homens lhe prender Ele subiu no morro sem gravata Dizendo que gostava da raça Foi lá na tendinha e bebeu cachaça Até bagulho fumou Até de Goiabada como prato Eu logo percebi é mais um candidato Para a próxima eleição Até de Goiabada como prato Eu logo percebi é mais um candidato Para a próxima eleição Ele fez questão De beber água da chuva Foi lá no terreiro, pediu ajuda E bateu cabeça no congá É, mas ele não se deu bem Porque alguém é que sabe incorporar E se esse político é safado Cuidado na hora de votar Já tem disse Meu irmão Se liga no que eu vou lhe dizer Hoje ele fez seu bota Amanhã bota a polícia Agora se bater Pode escrever Meu irmão Se liga no que eu vou lhe dizer Hoje ele fez seu bota Amanhã bota os homens lhe prender Meu irmão Meu irmão Se liga no que eu vou lhe dizer Depois que ele for eleito O que? Daquela banana pra você Pode escrever Meu irmão Se liga no que eu vou lhe dizer Hoje ele fez seu bota Amanhã bota os homens lhe prender É o político safado ou não é? Muito, muito Cuidado com ele É isso aí Ele é perigoso Muito perigoso O Biserra já dizia isso O pior burro é aquilo que não quer enxergar Esse é o pior E o pior analfabeto é o analfabeto político É isso aí É isso aí, Laci Caô, caô Se vocês estão afim de prender o ladrão Pode voltar pelo mesmo caminho O ladrão está escondido lá embaixo Atrás da gavata e do colarinho O ladrão está escondido lá embaixo Atrás da gavata e do colarinho Só porque moro no morro A minha miséria vocês despertou A verdade é que vivo com fome Nunca roubei ninguém, sou um trabalhador Se há um assalto a banco Como não pode prender o poderoso chefão Aí os jornais me relogam dizendo Que aqui no morro só mora ladrão Mentira Vocês estão afim de prender o ladrão Pode voltar pelo mesmo caminho O ladrão está escondido lá embaixo Atrás da gavata e do colarinho O ladrão está escondido lá embaixo Atrás da gavata e do colarinho Falar a verdade é crime Porém eu assumo o que eu vou dizer Como posso ser ladrão Se eu não tenho o que comer Não tenho curso superior Nem o meu nome eu sei assinar Aonde foi que se viu Um pobre favelado com passaporte Pra poder roubar Se você não tem o que comer o ladrão Pode voltar pelo mesmo caminho O ladrão está escondido lá embaixo Atrás da gavata e do colarinho O ladrão está escondido lá embaixo Atrás da gavata e do colarinho No morro ninguém tem mansão Nem casa de campo pra veranear Nem arte pra passeios marítimos Nem avião particular Estamos vítima da sociedade Amigelada cheia de malícia Não morro ninguém tem milhões de dólares Depositado no banco da Suíça Se vocês estão afim de perder o ladrão Pode voltar pelo mesmo caminho O ladrão está escondido lá embaixo Atrás da gavata e do colarinho O ladrão está escondido lá embaixo Atrás da gavata e do colarinho Se vocês estão afim de perder o ladrão Pode voltar pelo mesmo caminho O ladrão está escondido lá embaixo Atrás da gavata e do colarinho Você não sabe? Obrigado, meu irmão Valeu! A homenagem no Bezerra da Silva Chegou o Bezerra da Silva Recife, o casal do ladrão Atrás da gavata e do colarinho Viva Bezerra! Tem um delegado sagaz, né? Aquele delegado da antiga Bota lá na arara, bota lá na sal Sabe o que quer dizer sal? É na hora do couro O couro com medo Bota lá na sal Na sala do pau Aí o cara vai Aí o cara pensa que ele vai ser Tatado com carinho Ele vai ser anestesiado Mas de outra forma Aí quando manda o cara Botar o dedão na gaveta Aí o cara vem com o pé já Bota o dedão aí O que você vai fazer? Bota o dedão aí Quando bota aqui Empurra a gaveta Aí o cara vem botar os dedos Aí está assim Pera aí, mas eu falo pro senhor Aonde que é a parada Eu já digo pro senhor Onde que é? Pode deixar meus dedos em tarde Boa, João É aquela história É pra nós, parceiro É só o bezerra mesmo pra juntar essa parada aqui Pra eu vir fazer essa palhaçada aqui Meu vizinho jogou uma semente no seu quintal De repente brotou o tremendo macagal Quando alguém lhe perguntava que mato é esse que eu nunca vi Ele só respondia, não sei, não conheço, isso nasceu aí Ele só respondia, não sei, não conheço, isso nasceu aí Mas com o vento no sujeiro Ele baton usava sempre na jogada Porque o cheiro ali era bom E ali sempre tava uma rapaziada Só me desconfiaram de ver todo dia uma aglomeração E deram o bote perfeito Levar todos eles pra ver negociação Diz aí Na hora do sapato é real O sapato gritou Não precisa me bater Que eu dou de bandeja Tudo pro senhor Olha aí, eu conheço Entre mato, chefia E também sei quem plantou Quando os federais graviam E levaram o vizinho Na delegacia ele disse Doutor, não sou agricultor Desconheça a semente Quando os federais graviam E levaram o vizinho Na delegacia ele disse Doutor, não sou agricultor Desconheça a semente Meu vizinho jogou Uma semente no seu que tal Que tal De repente brotou O tremendo macagal Meu vizinho jogou Uma semente no seu que tal De repente brotou O tremendo macagal Quando alguém lhe perguntava Que mato é esse que eu nunca vi Ele só respondia Não sei, não conheço Isso nasceu aí Ele só respondia Não sei, não conheço Isso nasceu aí Mas foi pintando o seu dinheiro O caderno estava sempre na jogada Porque o cheiro era bom E ali sempre estava O mar na baseada Mas os homens desconfiaram Aventura de uma ablomeração E deram o bote perfeito E levaram todos eles Pra ver a iguação E aí Na hora do sapeca E aí o safado gritou Não precisa me bater Que eu tô de bandeja Tudo pro senhor Olha aí Eu conheço aquele mato O chefe A E também se que plantou Quando os federais Grapearam e levaram o vizinho Ocente A delegacia Ele disse Doutor Não sou agricultor Desconheço a semente Quando os federais Grapearam e levaram o vizinho Ocente A delegacia Ele disse Doutor Não sou agricultor Desconheço a semente Meu vizinho jogou Uma semente No seu que tal De repente brotou O tremendo matagal Meu vizinho jogou Meu vizinho jogou Uma semente No seu que tal De repente brotou O tremendo matagal Aê Salve salve Miserra da Silva Salve 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 Miserra Salve Salve Miserra da Silva Aê meu A história foi o seguinte Eu cheguei no noivado do roxinho Né Aí eu olhei pra cara Da sogra do roxinho Deus que põe ela em bom lugar Que ela já morreu Dona Joaquim Não é o nome da mulher Joaquim Aí Eu falei Meu amigo Ela tinha Bigode Porra Costeleta Cabelinha Aqui Eu falei Neguinho Essa tua sogra Deve ter cabelo No peito Porra Quer bagunçar minha sogra Não amigo Isso dá samba Minha sogra Eu casei Com um ano de casada Ela foi morar na minha casa Logo pra Com a família toda Mas Foi todo mundo Muito bem Comendo as costas dele Artista Ele criou Artista Ele sabe como é que é Ele mesmo Depois ele veio Com minha sogra Eu não quero graça A ela Tenho muito respeito Ela bebe cachaça E fuma charuto Por que eu fiz nessa música Pra eles não Pra não mexer com a minha sogra Entendeu Porque eu fiquei injuriado Que eles estavam encarnando a minha sogra E tinha medo dela Aí eu falei Eu comecei a fazer a música Como é minha sogra Eu não quero graça A ela Tenho muito respeito Ela bebe cachaça Ela fuma charuto Aí paramos ali Tem bigode de cabelo No meu peito O Miltinho Chegou na hora Aí começamos Não Tu veio aqui em casa Foi Fizemos aqui Aí o Miltinho manda Bota aí E refrão Ele é muito bom mesmo O cara é Ele botou Não sei não Minha sogra parece sapatão Aí o Rochinho falou Não, peraí bicho Isso aí não dá No caso é legal Não é legal Eu não queria ser refrão não Tá muito pesado E com minha sogra Eu não quero graça Por ela Tenho muito respeito Ela bebe cachaça Com uma charuto Tem bigode de cabelo No peito Eu não sei não Minha sogra parece sapatão Não sei não Minha sogra parece sapatão Veja que mulher danada Pra gostar de confusão Pegou fogo no meu barraco Quebrou minha televisão Rasgou toda a minha roupa E jogou fora o meu colchão Eu não sei não Minha sogra parece sapatão Meu irmão Não sei não Minha sogra parece sapatão Ela é de dar sugesta Ou qualquer coisa Ela fica invocada Só anda pela madrugada Uma mulher que anda barra pesada Quando tá dormindo Oca que parece trofada Eu não sei não Minha sogra parece sapatão Eu não sei não Minha sogra parece sapatão E quando o malandro Olha pra ela Ela cria o maior alvoroço E dispara o otário Qual é a sua, seu moço Na fruta que você gosta Eu como até o caroço Eu não sei não Minha sogra parece sapatão Não sei não Minha sogra parece sapatão E com minha sogra Eu não quero graça Eu tenho muito respeito Ela toma cachaça Fuma charuto Tem bigode e cabelo no peito Eu não sei não Minha sogra parece sapatão Agora o ônibus Não sei não Minha sogra parece sapatão Se liga Não sei não Minha sogra parece sapatão Figura o refrão Minha sogra parece sapatão E eu não sei não Eu não sei não Minha sogra parece sapatão Olha lá, gente Esse foi malandro Correu no dia 17 do 1 171 Salve, Bezerra da Senhor Mas acontece Que da maneira que eu trabalho Nunca vai ter problema Porque eles gravam Para compositores ricos Panelinha E eu gravo para compositores de verdade A razão do meu céu Não sou eu nem a minha versatilidade Que da forma de pagodeiro Que são compositores de verdade A razão do meu sucesso Não sou eu nem a minha versatilidade Que da forma de pagodeiro Que são compositores de verdade Aí, rapazinha É o seguinte, espera aí Que lá não tem esse negócio de amizade Meu amigo Não Não, o amigo dele Ele deu um dinheiro Sabe o que ele falou com a mãe dele? A mãe dele veio de Recife Se lembra disso? Você se lembra? Meu filho, me bota nesse disco teu Que eu quero ganhar um dinheiro Ele falou Mãe, quanto será que é? Quero tanto Agora eu fudei meu disco Senão ela não vai não Toma tanto Me entendeu? Então, espera aí Esse é o vizinho que eu conheço É, doutor, isso é um alô Não é conselho Mas não foi o preto quem botou O meu Brasil no vermelho Vai! É, doutor, isso é um alô Não é conselho Mas não foi o preto quem botou O meu Brasil no vermelho Vai! Balando é balando Mané, mané Esse é o vizinho seguinte Pra morar no morro Tem que ter muita Mas muita versatilidade, meu compadre É assim, olha só Pra morar no morro Tem que ter muita versatilidade Diz! Pra morar no morro Tem que ter muita versatilidade Ouvemos que fala pouco Ser bom malandro E temos aqui Permanecer! Permanecer A lei que é de município E o provérbio que diz Não sei de nada Todo mundo! Cada um é prazer E o provérbio que diz Não sei de nada Cada um é prazer Olha só Tem que ter um carrinho Que você sai com a estrada Então é o seguinte O seu pedreiro Camelô Tiroona Mas a inspiração não acaba Mas a inspiração continua a comida Cheita algum corteiro A pessoa aí vai pé E voa no medo Vai! Com favor no patinão Chama na mão Ela pediu pra chanel Do velho e do chanel Ela pediu pra chanel E o velho trouxe o limão Cholta o Aladinha aí Cholta o Aladinha aí Cholta o Aladinha aí Ferreira é esse Que o pai de santo é safado E Ferreira é esse Que o pai de santo é safado Pega santo com amor no bolso Olho aberto e o outro fechado Vai! Pega santo com amor no bolso Olho aberto e o outro fechado Ele joga burro Com a burro com chapinha Escate vinho passado e o presente Escapando de fogo no prato Com aquela pálvora diferente E compara o tal de ser pilantra E o seu trampa biela Vem gente de todo lugar Paga em consultar na favela Paga em consultar na favela Paga em consultar na rua Dizendo as pernas de calça Que agora só se fico Oi! Só robo de saia Só robo de saia Não quero o macho no terreiro Porque o macho é rapado Vai, vai! O desenho fazia certo Né? E o destaque De compositão muito interessante Autênticos Principalmente se era autênticos Carioca Não que eu tenha O preconceito em outro lugar Não, mas A autenticidade carioca É imbatível Me diz, vovó, me diz, vovó, imperador Quem foi que botou mais de nada no meu pote? Me diz, vovó, me diz, vovó, imperador Quem foi que botou mais de nada no meu pote? Vamos lá, hein? Olha só, dizem o seguinte, roubar pobre é sete anos de azar, meu compadre E o cara foi roubar pobre, cadê o criado doido? Vamos lá, vamos lá, vamos lá, olha o tom, hein? O ladrão foi lá em casa, quase morreu do coração O ladrão foi lá em casa, quase morreu do coração Já pensou que o gato não tem um infarto, mas que morre no meu margão Eu não tenho nada de luxo que possa agradar o ladrão É só uma cadeira quebrada, um jornal que é meu colchão Eu tenho uma panela de barro, dos tijolos como fogão O ladrão ficou maluco de ver tanta miséria em cima de um cristão Saiu gritando, o quê? Pega eu! Pega eu! Pega eu! Vamos lá, hein? Olha só, o Bezerra da Silva dizia o seguinte Pega eu de novo aí Que ele é um partideiro indigesto O partideiro indigesto era ele mesmo O partideiro indigesto no samba O meu talento é um talento O meu talento é um dom e foi Deus que me deu É isso que eu digo pro time da oposição O partideiro indigesto no samba É pura realidade sem roubar sua mão O meu talento é um dom e foi Deus que me deu É isso que eu digo pro time da oposição Eu não tolero Não tolero como é que é fiada e nem com as quais quais Eu também não, hein? E nem acredito também em malandro demais Eu sei que a verdade dói mas tenho o que dizer Eu tenho o que dizer Valor só se dá quem tem doar quem do O partideiro O partideiro indigesto no samba Sou eu É pura realidade sem roubar sua mão O meu talento é um dom e foi Deus que me deu É isso que eu digo pro time da oposição Eu sei que o incompetente fica injuriado Mas tem que morir na verdade e ficar calado Eu não tenho papo na língua e nem ler o neto Respeitar o samista do morro é só isso que eu quero Respeitar o samista do morro é só isso que eu quero Respeitar o samista do morro é só isso que eu quero Valeu, rapaziada Tudo bem, valeu Show de bó Malandro é malandro, valeu E bota bem, bota E bão batê, e bão batê E bão batê, e bota bem Ha ha, ha ha Aiii Tcha, tcha, tcha Tcha, tcha Tcha, tcha Tcha, tcha Tcha, tcha Tcha Tcha, tcha Bola e perco, bata com bacia, balança e bateria, fica bala e balão Batuque, bolo e batalho, batucada e baralho, balança e barracão Bola e perco, bata com bacia, balança e bateria, fica bala e balão Batuque, bolo e batalho, batucada e baralho, balão e barracão O coco que eu tô dizendo, refeito é só de venta e eu não tenho razão O coco que eu tô dizendo, refeito é só de venta e eu não tenho razão Ô cantador, ô cantador Bota-me nessa balança, vem balanceado, balança e porquê O coco que eu tô dizendo, refeito é só de venta e eu não tenho razão E bota-me nessa balança, bota-me balanceado, balança e porquê O coco que eu tô dizendo, refeito é só de venta e eu não tenho razão E bota bem nessa balança, bota Me balanceando, balancei, porque O corpo que eu tô dizendo Rap é só de meita e eu não tenho razão E batuca veio bacana, barulheira Com banana, budina, benzinho, brasão Balançou boca e braseiro, brancura Com balaeiro, bandolim e batelão E batuca veio bacana, barulheira Com banana, budina, benzinho, brasão Balançou boca, braseiro, brancura Com balaeiro, bandolim e batelão E apanha se não disser 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 Bota no bebe, bota no bebe no balanceiro 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 Racha a moleira, racha a moleira desse coco Racha a moleira, racha a moleira desse coco A chabuleira, a chabuleira desse coco A chabuleira, a chabuleira desse coco A chabuleira achou A chabuleira achou